Olá galerinha, tamo aqui no Inside Havana Fui boi, tá com vergonha, hein? O empregador é vergonhoso Taciso da Cordeon Tá aqui os cabos aqui, ó Mostrar aqui pra vocês É verdade, esses cabos sabem mesmo, viu? E agora, como é a história? Trouxeram quantos hambúrgueres? Trinta e cinco Rapaz, trinta e cinco hambúrgueres Eu vou pentar ele Tu já viu algum vídeo da banda? Da banda Renta? Nenhum A gente vai ter que tocar primeiro Que é pra ele ver se vale a pena Se não, vale a pena Prejuízo da porra, trinta e cinco hambúrgueres Olha o prejuízo da porra Tá bagunçando, né, gente? Olha Esse aqui é o cara do Tricky Tricky, viu? O nome dele é Adalberto Lorenzo Ele e seu quinto tomo Para você dele É, agora Agora Esse bicho gostou dessa música mesmo, viu? Não foi? Olha, galera Mostrar aqui pra vocês Estamos aqui no ensaio da Dragun E da Borborema Esse é o Tá bagunçando, tá bagunçando Ai, gente Tá magno, gente Esse aqui É o Regente Moral Começou o apelido Já entregou, já entregou Já tô filmando Olha, o cara patrocinau ali Trinta e cinco hambúrgueres Errou, já era E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ele caiu o melhor de queimada. Receba. Eita, meu doido. É. Foi aí, o Aldo? Como ficou? Eita, tá feliz, né? Eita, cadê o teu? Ele dá o teu praia, pô? Tá sem fome, pô. E aí, o metal ganhou ou não, foi? Ganhou. Cadê a ganhação, foi? Esse pistão ou não, ó. Valeu, membros, que não ganhou. E tu, hein, graças a Deus, Vinícius? Não, filha. Mostra o padrãozinho aí. Simples hambúrguer. Da onde? Doé, doé que hambúrguer. É. Tu tá aí, é, boy? Tá comendo, é? Ei, não, mais sério, sem brincadeira. O hambúrguer é bom? Hoje um arraso. Hoje maravilhoso. Comia toda hora. Toda hora, toda hora que engorde. Olha a outra ali, se lambuzando, ó. Aí sim, viu? Sim.